Muito bem, esse é o canal Missões na Europa, eu sou o Cleiton Carvalho e hoje nós conversamos com o missionário Cristian Marques, que serve também aqui em um país da Europa, mas especificamente em um país do leste europeu e ele vai falar para a gente um pouco do seu trabalho, um pouco do seu chamado e tudo aquilo que a gente precisa conhecer sobre um país que talvez você que está aí nos ouvindo não tenha pensado muito, talvez não conheça muito a sua história, Cristian Marques, que serve na Sérvia. Então, muito bem, Cristian, é um prazer estar falando com você aqui, obrigado por disponibilizar seu tempo para ajudar as pessoas que estão no Brasil e pelo mundo, querendo também fazer missões e se envolver de alguma forma com o teu ministério e a partir dessa entrevista, eu acredito que muitas portas vão se abrir para o seu ministério e também para pessoas que estão do outro lado aí assistindo. Eu queria que você se perguntasse, falasse aí o seu nome, Cristian Marques, de onde você vem, há quanto tempo você está nesse país e um pouco da sua família, o seu currículo, se você puder começar com isso aí. Tá bom. Meu nome é Cristian Marques, eu sou pastor da Igreja Batista no Sul, Igreja Batista Brasa, é o nome da nossa igreja, e estou na Sérvia já há quatro anos, com a minha família, minha esposa e minha filha, minha filha tem 13 anos, e graças a Deus tem sido um tempo muito bom aqui, apesar das dificuldades, apesar das muitas dificuldades, nós estamos num país que o número de cristãos é quase zero, quase zero, quase não existe igrejas aqui, são pouquíssimas as igrejas, a Sérvia é um lugar que nunca foi alcançado pelo evangelho, conversando com alguns cristãos aqui, eles dizem que eles chamam essa parte como um ponto negro, um black point, e infelizmente, por ter se envolvido muito nas guerras nos últimos anos, as pessoas olham para a Sérvia como um povo mau, essa é uma realidade. Essa questão das guerras afundou a Sérvia, digamos, do outro lado da Europa, as pessoas quando escutam falar sobre Sérvia, na mente delas, dizem, ah, mas a Sérvia fez tantas barbaridades na guerra, a gente já teve o ponto de escutar, não, o que aconteceu com Jonas lá em Nineveh, não, esse povo é mau, esse povo não merece Jesus, a gente já chegou ao ponto de escutar isso, né? Então, não existe missionários aqui, conversando com um pastor local, ele disse que em todo o país, e os cristãos se conhecem aqui, uma realidade daqui, em todo o país, existem cerca de, entre 10 e 15 missionários, de todas as nacionalidades. Você tem ideia de brasileiros, é só a nossa família, e uma missionária que está no norte da Sérvia, na fronteira com a Hungria, trabalhando com o povo húngaro e cigano. Então, é triste, é triste a realidade, é triste de tu andar por cidades e cidades, e povoados e povoados, e tu não tem nenhum tipo de trabalho cristão. As igrejas, as poucas igrejas que tem na Sérvia, são igrejas pequenas, igrejas de 5, 6 pessoas, 7, e a maioria são pessoas já de idade, pessoas já bem mais velhas. Pouquíssimas igrejas têm jovens, as igrejas que têm jovens, a maioria é os filhos dos pastores. Então, essa é uma realidade que a gente encontrou aqui. Nós estamos fazendo um trabalho de implantação de igreja. Nós vemos com o coração de apoiar a igreja local, né? Nós não vemos com a intenção de abrir uma igreja aqui. Mas a realidade que nós encontramos é que realmente precisava ser feito um trabalho pioneiro, de começar a igreja. E trabalhamos junto com um pastor local. Nós trabalhamos um ano. Quando chegamos na Sérvia junto a um pastor local, um pastor muito querido, coração de servo. E trabalhamos um ano junto com ele, porque ele estava passando por alguns problemas de saúde. A esposa dele estava com um câncer no rosto, e passando algumas dificuldades financeiras. Uma missão que sustentava ele, uma missão americana tinha cortado sustento. Então, era um tempo bem difícil para eles. E quando nós chegamos aqui, a frase que nós escutamos dele é faz nove anos que eu estou sozinho aqui. Faz nove anos que ninguém vem e pergunta como eu estou, ninguém nos apoia. Nós estamos realmente sozinhos aqui. E as minhas forças acabaram. Então, nós trabalhamos um ano, fortalecemos a vida do casal, fortalecemos ele no ministério. Vimos Deus renovando as forças deles, e foi muito bonito ver isso, assim, no Senhor. E depois de um ano, quando ele estava firme, então, nós entendemos de ir para uma outra cidade. Nós estamos hoje, o nome dessa cidade é Pântivo, o nome do povoado é Iabuca. E nós começamos ali um trabalho. É uma cidade de... Metade da população é cigana, metade da população é dividida entre sérvios e montenegrinos e macedônios. Começamos um grupo familiar ali no povoado de Iabuca, e fomos surpreendidos pelo Senhor, conhecendo a dificuldade, né? Quando nós começamos, e no primeiro grupo já tinha dez pessoas. Então, as pessoas... A realidade do local aqui é que as pessoas estão sedentas pelo evangelho. Eles precisam... A religião ortodoxa, ela aprisiona a pessoa. É um fardo pesado que é colocado nas pessoas. E a religião ortodoxa é a religião principal aqui, né? Quase 90, 95% da população é ortodoxa. Faz parte da tradição sérvia. Uma frase que existe aqui é Ser sérvio é ser ortodoxo. Então, pra eles é muito difícil deixar a religião ortodoxa. A pressão da família... Um jovem se converteu e se batizou conosco, e toda a família pressionou ele. Olha o que você está fazendo. Está trazendo maldição. Essa é a frase que eles falam bastante. Está trazendo maldição sobre a nossa família. O pai desse jovem tentou suicídio. Toda a família em cima dele. Olha o que está fazendo. Olha o que está fazendo. Então, só pra entender um pouco como funciona a religião aqui. Então, pra uma pessoa deixar a religião ortodoxa, ele é praticamente, de certa forma, abandonado pela família. Eles não aceitam. Não aceitam de maneira nenhuma. E nós começamos o trabalho devagar. O Senhor foi nos dando pessoas. As pessoas vinham pra nós e participando das reuniões. E diziam, isso é verdade que vocês estão nos falando? Jesus pode perdoar os meus pecados? Na religião ortodoxa, vocês são acostumados a sempre carregar o fardo. Carregar o fardo. E é ensinado pra eles. O que você não tiver domingo de manhã na missa, pode ser castigado pelo teu pecado. Vamos lá. Muito interessante isso tudo que você está falando. Mas eu percebo que é um país muito peculiar. Então, eu vou te pedir, eu vou te fazer algumas perguntas aqui pra gente pontuar esses aspectos pra quem está do outro lado entender. Porque, de fato, são muitas informações, mas eu acredito que tem gente que vai estar assistindo você falar que não sabe o que é a religião ortodoxa. Você está explicando. Mas tem gente que não ouviu falar. Tem gente que não sabe, na verdade, nem onde fica a Sérvia. Então, vamos lá. Eu agradeço tudo isso que você já falou, mas vamos pontuar pra gente ajudar o pessoal a entender isso tudo que você está falando aí. Eu queria começar. Voltando um pouquinho, pra perguntar, então, você é pastor da Igreja Batista no Rio Grande do Sul, Igreja Batista Brasa. Brasa, você quer uma batista pra intercostal, é do fogo, ou é o local lá? O que é uma brasa? É a nossa igreja, é a Igreja Batista Brasileira. Mas, nos anos 80, ela acabou desligando da convenção, Batista, e tinha esse apelido de ser Brasa por ser mais renovada, e acabou ficando no nome da igreja. Todo mundo conhecia Igreja Brasa, Igreja Brasa, e ficou como Igreja Brasa. Entendi. Muito bem. Outra coisa que eu queria falar pra você, pra gente voltar lá no assunto que você estava falando. como é que foi a questão do seu chamado, então, missionário, porque você já trabalhava como pastor no Brasil, local, e como é que foi, então, essa questão do seu chamado pra você vir pra Europa, e mais especificamente pra Sérvia, como é que foi isso? Sim. Esse chamado eu recebi junto com a minha esposa quando nós estávamos no seminário, no seminário, e isso, isso, 2001, e uma das cadeiras do seminário é que tu tinha que preparar uma carta como se tu estivesse no campo missionário. Só que eles diziam assim, ah, não escreve em qualquer país, ore e busque o Senhor em um país que quem sabe o Senhor está dando no teu coração se o teu chamado for de missões, não for apenas postoral. Como isso já queimava no meu coração, chamado de missões, nós oramos, eu orei, e naquele tempo fazia pouco tempo que tinha acontecido a guerra, que é a última guerra na Sérvia, aquele tempo em Yugoslávia, a guerra do Kosovo, que foi em 98, e nós começamos a orar e fizemos no seminário uma carta sobre a Sérvia e tínhamos que buscar informação, contatos com locais e começou a acender uma chama no nosso coração. Nós sabíamos que não era algo para aquele momento, mas uma chama começou a acender no nosso coração. Isso, 12 anos antes de chegar aqui na Sérvia. Foram 12 anos que nós oramos antes de estarmos aqui. Legal. Vocês terminaram então o seminário, servindo na igreja local no Rio Grande do Sul. Sim. E aí, em 2014, exato, vocês vieram para a Sérvia. Exatamente. Bem, e aí vocês foram enviados pela sua igreja. Como é que foi esse processo de fato na hora do envio para a Sérvia? como é que foi isso? É um pouco complicado, porque a nossa igreja tinha um trabalho muito forte de missões, mas na região da Inglaterra, né? E nós queríamos vir para a Sérvia, tínhamos isso no nosso coração e para a nossa igreja era um pouco complicado. Como nós vamos enviar vocês para a Sérvia sem ter contato com ninguém, sem conhecer, sem igreja, sem... Nós até entendemos isso, né? Como líderes. Mas o Senhor falou forte no nosso coração e por isso que eu disse foram 12 anos de oração e até para convencer a nossa liderança. Aí acerta o nosso lugar. E em 2010 eu tive a primeira vez aqui, vim conhecer, fiquei um mês aqui, fiz contato com alguns pastores, alguns líderes. Foi quando eu conheci o pastor Daniel, que é esse pastor que nós trabalhamos junto hoje. E fui para o Brasil com a intenção de em seguida estarmos de volta na Sérvia. Mas quando nós voltamos para o Brasil, o pastor, o pastor principal da nossa igreja adoeceu e nós não fomos liberados para vir. Precisamos ficar mais um tempo no Brasil até 2014. Aí sim, aí o Senhor abriu as portas de uma forma linda, um irmão veio e deu oferta, o outro já queria ajudar com sustento e foi abrindo de uma forma assim que aí realmente nós vimos, é Deus. Legal. você era pastor de tempo integral no Brasil? Tempo integral. Desde 2001, quando eu fui para o seminário, a partir desse momento eu já fui de tempo integral. Certo. E qual é a cidade da sua igreja no Brasil, Christian? Nós não falamos. Rio Grande do Sul, mas qual é a cidade? A matriz da nossa igreja é em Porto Alegre, mas eu morava e trabalhava em Pelotas. Pelotas. E quantos membros tem a sua igreja? São umas perguntas que não tem a ver, parece com missão, com campo missionário, mas para o pessoal que está no Brasil, às vezes tem alguém lá vocacionário e pensa, poxa, uma igreja é pequena ou uma igreja faz isso e aquilo e é possível enviar? Como é que era a sua igreja? Sim. Nossa igreja em Pelotas hoje tem cerca de 400 membros e é interessante porque não é um número tão grande assim e o nosso sustento vem quase exclusivamente da cidade de Pelotas, né? Essa igreja. Muito bem, interessante. Então, como você falou, para o Brasil, 400, hoje não é. Não é muito expressivo. Para a gente aqui na Europa é uma média. Com certeza. Bom, e aí você falou, por exemplo, em 2010 você esteve na Sérvia e aí uma pergunta que eu quero fazer. Na Sérvia, eu sei, mas para o pessoal que está nos escutando, qual é a língua que fala? Quais as línguas, né? Como é que você fez nessa chegada? Como é que foi a sua relação com a língua? Sim. É, foi bem difícil o edital sérvio e o oficial mesmo é o cirílico, né? Aquele que é parecido com o russo, que é umas letras de cabeça para baixo, uns números no meio do sério. E quando nós viemos, viemos para morar no interior da Sérvia. Nós estávamos a quase 150 quilômetros da capital. Então, ninguém falava inglês. Era uma realidade lá. Era só Sérvia. Não que o nosso inglês fosse grande coisa, mas conseguíamos nos comunicar, né? Mas nesse lugar que nós morávamos, a cidade de Verbas, ninguém falava inglês. Então, foi muito difícil. Muito difícil. Eu me lembro de experiências nesse sentido de tentar se comunicar, de tentar fazer compras no mercado e ter sido bem complicado. Bom, então você teve que aprender o Sérvia. Deve jeito. Sérvia. Hoje você prega e serve, você evangeliza, você faz todo o trabalho pastoral na língua local. Na língua local. Sérvia. Não que nós dominamos o Sérvia. Ainda está longe disso. Nosso Sérvia, meu Sérvia, ainda é básico. A minha esposa fala melhor. Minha filha, sim. Minha filha já fluente, né? Quatro anos na escola. Sim. É uma língua muito difícil. É muito complicada. É muito diferente de todos os idiomas. Declinações. Ah, é. É bem difícil mesmo. Entendi. Mas, com todo respeito, a brincadeira é que o seu Sérvio serve hoje. Exatamente. O Sérvio serve. Eu vou fazer aqui um link, vou colocar aqui na tela o mapa e aí você vai nos mostrando então que lugar que você tem. Você está vendo aí o mapa? Sim. Muito bem. Então, para quem está nos assistindo aí, para quem está assistindo essa entrevista, a Sérvia, ela é um país aí, vou diminuir um pouquinho o mapa para você ter uma noção aí do mundo, o mapa mundo. Então, ela fica aqui no Sudeste da Europa. No Sudeste. O mais conhecido, a gente sempre chamava, eu fiz parte de uma congregação no Brasil, Christian, que nós oramos muito, durante muitos anos, pelos países do Leste Europeu. Justamente, como você falou da guerra, eu vou entrar nesse assunto já já. Então, a Sérvia, ela fica aqui, para você que está assistindo, no Leste Europeu. Ela faz fronteira aí com Romênia, Bulgária, Macedônia, o Kosovo, a gente vai falar daqui a pouco da questão, o Monte Negro, Borja, a Sergovina. Bom, são esses países aí que a gente não conhece muito como brasileiros, mas o pessoal ouviu falar da Sérvia agora na Copa do Mundo aí, talvez. É verdade. Sérvia, que jogou contra o Brasil. Então, é aqui a Sérvia. E a cidade que você está, Christian, então, ela é no Sul, no Norte, como é? Para eu poder... Não, nós estamos... Hoje, nós estamos próximos a Belgrado, ao Norte de Belgrado. Belgrado é aqui, é a capital da Sérvia, não é isso? Sim, exato. É a capital, então, você está ao Norte de Belgrado. Exato, exato. Muito bem. Os nomes aqui, não vai dar para a gente ler muito bem, não, mas... Eu dei. Então, muito bem. Antes de sair do mapa, eu quero aproveitar aí, o pessoal que está nos assistindo, porque você começou a falar a questão da história desse país e que muitos missionários, às vezes, querem ir para o campo, ou estão vocacionados, mas é importante conhecer a história do país que você vai. Porque você tem que... Isso se chama... A contextualização missionária, a antropologia, como é que você vai falar com o povo? E nos países do Leste Europeu, na Sérvia, que é o nosso país que estamos falando hoje aqui, o nosso missionário está na Sérvia, é um país que tem uma história marcada por guerras. E o Christian falou aí para a gente, há poucos minutos, que a última guerra foi em 1998, 99, não é isso, Christian? Exato, exato. Ou seja, não é uma... Por exemplo, aqui na França, a gente tem um peso ainda de 200 anos atrás, da Revolução Francesa, mas a gente tem o peso da Segunda Guerra Mundial. Mas é longe. Bom, a gente pode dizer que em Tráspio está longe, mas a Sérvia, ela teve guerra há 20 anos. Sim. Então, é uma questão muito forte para o país. Só para fechar o mapa aqui, a gente tem... Você que está olhando o mapa aqui, tem o Kosovo. Ele tem esse traçado pontilhado aqui. E o Kosovo, ele é um país... Ele é um sub... Como vocês chamam isso aí, Christian? Ele seria uma província. Hoje, ele é um país que declarou a independência, mas só pela... Pela parte dele, né? Não é aceito por muitos países, como pela Sérvia, como pelo Brasil também. Então, uma alta independência, uma alta declaração de independência. Muito bem. Eles fizeram o que a Catalunha, hoje, né? 2018 está tentando fazer, 2017, 2018, a Catalunha está tentando a sua independência. O Kosovo, ele fez, mas, no bom português, vamos dizer assim, eles fizeram na marra, né? Não foram reconhecidos, não são reconhecidos pela Sérvia e por outros países, mas eles são considerados, eles se consideram um país. Exato. Até antes da... Até há poucos anos, a Sérvia era um só país com o Monte Negro também, não é isso, Christian? Sim, sim. Até a 2013, era Sérvia e Monte Negro. Era Sérvia e Monte Negro. Então, você que está nos assistindo, você vê que é um país que tem uma história recente, ainda muito fragilizada, né? Isso tudo, com certeza, vai influenciar a questão espiritual, vai influenciar a questão do país. Então, voltando aqui para a nossa imagem, eu gostaria que você pudesse, você que está aí, Christian, pudesse falar um pouco, então, da Sérvia no sentido histórico. Antes da gente falar da igreja, antes da gente falar da questão dos ortodotos, qual é a posição da Sérvia hoje, a Sérvia como país? Sim. Como eu estou falando, a Sérvia fazia parte da Iugoslávia, era o principal país da Iugoslávia, a capital da Iugoslávia era Belgrado, e durante muitos anos foi governado pelo general Tito, muito famoso nessa região aqui, governava todos esses países da Iugoslávia, Croácia, Bósnia, Montenegro, Macedônia, o Kosovo, governava de uma forma que agradava todos. Ele é idolatrado hoje aqui, anda no centro de Belgrado, tem camisetas com o rosto dele para vender, canecas, poxa, não é o general Tito lá que entrou e destruiu Jerusalém, não, isso aí é depois. Não, não, não é. Vamos lá. E, a partir do momento que Tito morre, eles buscavam alguém que pudesse governar da mesma forma. E, nesse momento, houve esse primeiro problema entre eles, porque, claro que os croatas queriam alguém que fosse croato, sérvios não, precisa ser alguém sérvia, os principais países, né, sérvia e Croácia, e foi quando estourou a guerra, isso em 93, a guerra da Iugoslávia começou a se dividir, e a Bósnia era o país mais fraco nesse sentido, mas como era muçulmano, eles foram pra frente, não, nós queremos guerra, nós queremos independência, e, acredito que a maioria do pessoal deve conhecer um pouco dessa história, dessa guerra de 93, da queda da Iugoslávia. Vamos lá, pode continuar. Ok. Então, esse momento, a Sérvia, a Sérvia acabou perdendo muita força, acabou perdendo muito, foi passado pro mundo uma imagem de que ele era os vilões da história, só que a gente sabe que guerra não existe mocinho bandido, né, guerra, o cara entra pra matar, e, e, mataram muita gente, mas morreu muito, muitos sérvios, morreram, por exemplo, porque como era tudo um país só, existiam cidades, por exemplo, na Croácia, que eram 100% sérvias. Cidades foram simplesmente destruídas e todo o povo foi morto, né. Pode ser a mesma coisa, por exemplo, com cidades bósnias aqui dentro, e essa guerra realmente morreu muita gente, mas foi passado pro mundo só como, só a Sérvia é vilã da história. Isso não é verdade, não é realidade. Isso, depois, em 98, acabou sendo passado uma imagem pior ainda, foi passado que o Cosmo queria a independência, que os sérvios estavam ameaçando matar, isso não é verdade. A realidade que aconteceu até esse momento, o povo de Cosmo, que são os albaneses, os albaneses e os sérvios viviam, de certa forma, bem, não tinham grandes problemas, mas a OTAN queria montar uma base aqui dentro da Sérvia, junto com o governo americano e alguns países da Europa. e a Sérvia, o aliado principal da Sérvia é a Rússia. Isso, para o lado da Europa, isso é um grande problema, né? A Rússia apoiando aqui a Sérvia. Como a Sérvia não aceitou montar essa base, então, eles apoiaram o Cosmo para alcançar a independência. E tudo que foi passado para nós, por exemplo, no Brasil ou para o resto da Europa, foi, olha o que os sérvios estão fazendo, os sérvios estão matando os albaneses e toda essa história, sendo que não foi exatamente isso que aconteceu. Então, do dia para a noite, a OTAN atacou a Sérvia. Nós temos, por exemplo, no centro de Belgrado, prédios no centro de Belgrado que foram totalmente destruídos, foram lançados mísseis em escola, em hospital, em trem. 3 mil pessoas morreram num só dia quando a OTAN atacou a Sérvia aqui e foi a partir desse momento que começou a Guerra do Cosmo, foi com o ataque da OTAN na Sérvia. Foi bem difícil, foi bem difícil para a nação, vários embargos, foi afastado do resto da Europa e a única nação que apoiou a Sérvia nesse momento foi a Rússia, então, hoje, a aliança forte que eles têm é com a Rússia e o país acabou empobrecendo muito por causa desses embargos, importação, exportação e o país se sustentou apenas com a agricultura. Então, a Sérvia hoje é um país que tu anda 300 quilômetros e tu vê é só agricultura, agricultura, agricultura e alimenta o país mas a gente sabe que não dá riqueza, não dá riqueza para o país. É um país nos últimos 20 anos pobreceu muito, pobreceu muito, 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 nesse sentido. Muito bem. Então, você vocacionado para missões, você que quer apoiar missões, está aí um panorama geral que o Christian nos deu do que é a Sérvia. Uma realidade muito diferente para quem é brasileiro porque a gente não tem guerras no Brasil. Talvez a gente pode falar das guerras lá do... Você do Rio Grande do Sul é... Os Farrapos, não é? A Revolução Farrapilha. Revolução Farrapilha, mas muito distante da nossa realidade. Então, você vê, alguém foi chamado pelo Senhor durante o seminário, a história do Christian, quando estava fazendo seminário por um trabalho de seminário onde ele foi levado a estudar um país, Deus colocou no seu coração esse país, Sérvia. E aí, em 2014, a última guerra que o país viveu fortemente, o final da guerra em 1999, e aí, o missionário brasileiro chega nesse país em 2014. Então, a gente passa para a próxima questão, qual é o cenário que você encontrou? Um cenário destruído, terra de... uma... como se chama de... uma paisagem, muita coisa destruída, crianças, como é que são as crianças que nasceram nessa época da guerra, qual é a educação que essas crianças têm? E, dentro disso tudo, aí eu quero que você fale, Christian, da religião. Como é que é a história da religião na Sérvia? Qual é a herança histórica que eles têm de religião? E, quando você chegou no país, o que você encontrou? Você já falou para a gente no começo do vídeo, mas eu gostaria de separar agora para a gente pontuar. Você chegou em 2014, qual é a realidade religiosa do país? A Sérvia, ela é quase... entre 90% e 95%, não sei o número exato agora, de ortodoxos. Então, é uma religião predominante. A cultura aqui é muito forte, muito forte. Até nesse sentido, eu acho muito parecido com o Rio Grande do Sul lá, que tem o orgulho de ser gaúcho. Aqui é exatamente igual. Eles têm orgulho de ser sérvia. E isso traça a questão da religião junto. Por exemplo, a Sérvia foi, durante 400 anos, dominada pelos otomanos aqui, os turcos. A tendência era ser um país muçulmano. E eles mantiveram a religião mesmo durante esse tempo que o Império Otomano governou aqui, para vocês verem como é forte a religião aqui. A tradição é forte. Entendi. Então, eles são ortodoxos. Eu quero fazer um parênteses e pedir para você explicar um pouquinho para quem está nos assistindo aí. A grosso modo, o que é a religião ortodoxa? A grosso modo, a religião ortodoxa se separou da Igreja Católica no ano de... não vou lembrar exato, acho que foi 1040, mais ou menos por aí. E eles se mantiveram dentro da tradição deles. Então, é uma igreja muito parecida com a Igreja Católica, só que os santos são locais, os santos principais aqui da Igreja Ortodoxa são santos sérvios. E eles até... eles têm também imagens dos apóstolos, por exemplo, de Maria, tudo, mas o principal são os santos locais aqui. Entendi. E como é que é a relação deles com Jesus? A Igreja Ortodoxa, ela fala de Jesus Cristo, como é isso? Porque você falou que eles vieram da Igreja Católica, como é que é isso? É, infelizmente, não é ensinado sobre Jesus. O máximo que tu escuta falar sobre Jesus na Igreja Ortodoxa é a imagem de Jesus criança no colo de Maria na Igreja. Não é ensinado sobre Jesus. Entendi. Então, vamos lá. Então, você chegou aí, eles são ortodoxos. E como é que eles recebem, então, o missionário cristão, o missionário evangélico? É ensinado para a Igreja Ortodoxa que nós somos seitas. Seita aqui. As pessoas têm medo. A verdade é que eles têm medo de nós. É ensinado na Igreja Ortodoxa, olha, são seitas, eles trabalham para o diabo. Isso que é ensinado para eles. Então, nós começamos a conversar com as pessoas e quando nós nos identificamos como cristão, como protestante, eles falam assim, opa, não, desculpa, mas eu não posso ter contato contigo, eu não posso conversar contigo. Se eu tiver uma amizade contigo, eu posso ser amaldiçoado. O diabo vai me amaldiçoar e eu não posso fazer nada porque eu dei acesso a isso. Então, é medo, a verdade é medo. Eles têm medo de ouvir o Evangelho, eles têm medo de ter contato, eles têm medo de ir num culto por esse fardo pesado que é colocado da Igreja Ortodoxa. Caramba, então é muito forte isso, parece um pouco com a Igreja Católica do Brasil. Por exemplo, eu servi, morei durante seis anos no Nordeste do Brasil, sul do Rio de Janeiro, mas no Nordeste, no Sertão Nordestino, é essa a realidade também. Principalmente nos anos, eu não cheguei a pegar muito forte, ainda tem isso lá, mas os missionários dos anos 70, 80, ainda pegaram essa coisa aí da maldição, do líder religioso que amaldiçoava mesmo as pessoas que tivessem contato com os protestantes. Então, essa é a realidade da Sérvia. As pessoas são religiosas. São, são. Eu vou dizer assim, são religiosas mais pela tradição e pelo medo do que por ter um coração buscando a Deus. Você vê, por exemplo, com uma experiência de um pastor amigo meu que estava vindo para a Sérvia e no avião ele começou a conversar com a pessoa que estava do lado dele e perguntou para ela. Ela era Sérvia e disse para ele, ó, eu sou ortodoxa. Aí ele perguntou, mas como funciona isso? Você busca Deus? E ela disse, eu não sei se eu acredito em Deus. Ele disse, mas como assim? Você é ortodoxa e não sabe se acredita em Deus. Não, isso é uma tradição da nossa família. Pela tradição, eu sou ortodoxa. Meu pai me ensinou isso, eu vou ensinar isso para os meus filhos. Todas as festas ortodoxas, nós vamos seguir, todos os rituais, porque a igreja ortodoxa tem muitos rituais. Nós vamos fazer os rituais, mas eu não sei se eu acredito em Deus. Só para entender um pouquinho de como hoje é a mente do povo sérvio. Mais pela tradição do que por buscar a Deus. Entendi. Muito bem. Então você, brasileiro, que por acaso não esteja ainda na Europa, você que está no Brasil, essa é uma realidade muito forte aqui na Europa. Eu, do lado de cá, na França, eles não são religiosos, eles são antirreligiosos. Eles são nenhuma religião, nós somos ateus, mas também é essa a realidade, Cristian. Por que você é ateu? Porque eu aprendi que Deus não existe, que a gente tem que ser assim. Mas quando você aprofunda a conversa, principalmente com os mais novos, aqui a nossa experiência, adolescentes, jovens, crianças, eles têm uma sede de conhecer bem. Porque é justamente como você falou. Então na Sérvia, a realidade da Sérvia é essa, eles seguem a religião ortodoxa, a cultura muito forte. O pessoal fala muito da cultura brasileira. A nossa cultura é forte, mas é de uma maneira diferente. A gente é muito livre no Brasil. Na verdade, é muita liberdade. Eu falo isso aqui para os franceses. Eles brigam pela liberdade e tal, mas na verdade no Brasil a gente é livre. A gente tem contato com religiões, com as coisas, enfim. Mas aí, então, Cristian, você está falando aí, as pessoas são presas à tradição e dentro da tradição histórica tem a religião. Eles são automaticamente religiosos e tem o peso, que aí vem um pouco diferente do Brasil, que é o peso da maldição. O cara nem sabe se ele acredita em Deus, mas ele tem medo de fazer outras coisas porque ele pode ser amaldiçoado porque a religião e a tradição dizem isso. E aí eu te pergunto, então, como missionário, como evangelizar esse povo, como se aproximar desse povo para falar de Jesus? Como é que funciona, então, o teu ministério para evangelizar? Você está no trabalho aí, como você falou, de plantação de igrejas. Como é que você faz dentro dessa realidade? É através do relacionamento, né? É através do relacionamento, através do trabalho social, de certa forma, com as crianças, onde nós vamos ganhando o coração das pessoas. e quando nós ganhamos o coração e eles descobrem que nós somos cristãos, a resposta que nós escutamos é, poxa, mas vocês não são do diabo que nem foi nos ensinado. É a resposta deles. a questão é essa, é ganhar o coração desse povo, é mostrar Deus através do testemunho, das atitudes, da transformação das crianças. Hoje, nós temos cerca de 50 crianças e é lindo de ver quando um pai vem conversar com a gente e diz, meu filho mudou totalmente na escola, oferecendo os pais ou parando de brigar. É só Deus que faz isso, né? Então, quando nós recebemos esses testemunhos, para nós, é lindo de ver. Muito bem. Então, você trabalha com ações sociais? Estamos começando, né? É tudo, como nós começamos do zero, é tudo muito devagar. Tento, passo de formiguinha, mas estamos caminhando para isso, né? Cada vez mais. Entendi. Você, então, cria relacionamento com as pessoas nas ruas, escola, não sei. E você começou um grupo familiar, como é que vocês chamam aí? É, grupo familiar, grupo caseiro. Começou um grupo familiar e aí você convidou quem para esse grupo familiar? Como é que foi a história aí? Como é que começou? O primeiro grupo nós não conhecemos ninguém, né? A maioria do pessoal conhecia já o pastor Daniel, que trabalha junto conosco e nós tivemos o convite, ó, nós vamos ter um grupo, vamos lá junto, nós vamos falar sobre Deus, sempre, sem falar sobre religião, né? Vamos falar sobre Deus lá e as pessoas vieram. Foi muito lindo de ver um testemunho rápido, assim, né? Eu tive uma moça que está conosco até hoje, firme em Jesus e ela abriu o coração, ela disse, poxa, isso era o que eu precisava. Eu quero esse Jesus, eu quero receber esse perdão dos meus pecados, eu quero viver essa liberdade em Deus e entregou a vida dela por completo e veio a família dela e os vizinhos começaram a vir. Foi lindo, assim, de ver. O primeiro grupo tinha 10, depois no segundo já tinha 15 e foi aumentando, aumentando e pouco tempo a sala já não era pequena para o grupo que estava começando e nós, infelizmente, pela questão financeira não tínhamos condições, não só pela questão financeira, pela questão religiosa, porque nós procurávamos um lugar para lugar e o ortodoxo, novamente, essa questão, né? As pessoas estavam com o prédio parado há mais de um ano, o cara dizia para mim, não, eu preciso alugar, para que que é? Eu disse, ah, para a igreja. Me desculpa, para a igreja eu não posso. Para alugar para o lugar, para a igreja, eu vou ser amaldiçoado. Outra experiência também nesse sentido que a gente teve, a distribuição de bíblias com o pessoal falando e a gente viu bíblias rasgadas na praça. As pessoas rasgavam porque aqui só o pop, que é o padre, né? Só o padre pode ter a bíblia, as pessoas não podem ter acesso à bíblia. Então, muitas bíblias rasgadas na praça que a gente distribuiu porque as pessoas iam para o pop e perguntaram, eu posso ter essa bíblia? Não, rasga essa bíblia. Rasga porque tu não pode ter. Então, aos poucos, Deus foi nos dando crescimento e hoje, agora, faz seis meses que nós conseguimos alugar. Depois de dois, de três anos aqui nessa cidade onde nós estamos, agora que nós conseguimos alugar um prédio e, graças a Deus, crescendo, a igreja crescendo, gente, crianças, adolescentes, os adultos vêm, mas é muito difícil ainda trabalhar com os adultos por causa dessa mentalidade fechada. Nós temos hoje cerca de, mais ou menos, uns 30 adultos, mas é muito mais difícil, muito difícil. Todos têm que ensinar devagar e mostrar, e tudo eles têm medo, ah, mas é assim mesmo, ah, mas isso fala na Bíblia, aí tem que provar na Bíblia que fala da mesma forma. Então, é muito mais fácil trabalhar com as crianças e com os adolescentes, né? Muito mais fácil, já estão com uma mente aberta, entendendo e crescendo em Jesus, enquanto os adultos lá estão passinho de formiga. Legal. Então, vocês hoje têm já um espaço, então, onde vocês realizam os cultos e você trabalha em família, você, sua esposa e sua filha, está todo mundo dentro da família. É, é. Muito bem. Cristian, então, você falou que começou o grupo familiar, hoje vocês já estão com a igreja e eu vi que vocês fazem ações aí com crianças e adolescentes, eu, 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 compartilhou com a gente aí no Missões na Europa essas atividades. Eu aqui, eu não tenho contato, você é o meu contato na Sérvia, mas a minha esposa trabalha aqui na França em uma associação que ela envia recursos e recursos materiais, roupa, móveis, para a Romênia, que é o que vive aí perto, né? Sim. Então, o que vive é essa realidade. Então, hoje eles ainda têm muita necessidade social. Sim. Na Sérvia também, eles precisam ainda de coisas materiais, como você falou, que é um país pobre, é um país que ainda tem as sanções internacionais, é isso? Eles não têm ainda muita abertura para o comércio. não, ainda bem menos hoje, né? Bem menos hoje. Eu acho que prejudica mais a relação com a Rússia hoje do que os embargos por causa da guerra. Ah, entendi. Então, essas ações sociais ajudam também vocês a aproximarem, aproximarem-se do povo? Ajudam, ajudam muito. Tivemos agora, semana passada, fotos, igrejas da Inglaterra e do Brasil nos enviaram 50 mochilas completas com material escolar para as crianças. Nós distribuímos aqui as mochilas e um par de tênis para cada criança. Ah, foi uma festa, né? Foi uma festa incrível. No Brasil é tão fácil o acesso, né? Mas aqui não, aqui é difícil, aqui as crianças. Esse povoado, principalmente, que nós estamos, tem muitos ciganos aqui. Um povo cigano, muito sofrido, um povo... Até esses ciganos são diferentes, né? Porque a gente está acostumado quando escuta de cigano, ah, é um povo difícil de trabalhar, é um povo que não escuta, muitas vezes até não tem dificuldade com a questão do trabalho. Esse povo que nós trabalhamos, eles são diferentes. Um povo batalhador, um povo trabalhador, onde eles... Aqui, como eles não têm estudo, né? O trabalho deles é na plantação. Então, eles começam a trabalhar às quatro da manhã, vão até às seis, sete horas da noite e recebem muito pouco dinheiro, não têm dinheiro para ajudar os filhos na questão do material escolar. A maioria das crianças, a realidade deles é aos dez, onze, doze anos, parar de estudar para começar a ajudar em casa, né? Trabalhar na plantação com o pai para poder ter alguma... uma renda um pouco maior. Então, é muito difícil, muito difícil mesmo. É bem complicado, assim, o trabalho social ajuda muito e é uma área, assim, que o senhor tem nos dado para entrar, para alcançar o coração desse povo, né? Alcançar o coração desse povo mesmo. Entendi. E como é que são... Você falou, então, vou só repontuar aí, como é que são os ciganos da Sérvia? Quem está no Brasil, às vezes, tem uma ideia de cigano, porque lá nos anos 90, né? Eu acho, a gente teve novela, televisão lá, falando de cigano. Era uma coisa muito bonita, né? É. O que o senhor passava para a gente. Mas o que é, de fato, o cigano? Como é que vive os ciganos da Sérvia? Além do trabalho, eles vivem, eles são nômades, eles vivem se mudando. Como é que é isso aí, Cristian? A gente tem essa mentalidade, principalmente do Brasil, né? Onde muitos ciganos, às vezes, tem uma condição financeira boa e não tem casa. Pelo menos a minha cidade vive muito, muito disso. Mas, aqui na Europa é diferente, né? Por exemplo, o cigano, para o lado da França, para o lado da Portugal, Espanha, tem uma boa condição financeira. Eles montam os negócios deles e acabam ganhando bem. Mas, aqui nessa região, os ciganos são muito pobres. Muito pobres. A maioria, não digo que seja 100%, mas a maioria é muito pobre, onde eles são discriminados, onde o cigano, ele quase não tem acesso, por exemplo, à saúde aqui, na escola, eles são discriminados. uma das meninas que está conosco, ela tem 12 anos e ela é a melhor aluna da escola. Vai dar eu prêmios, boas notas, por provas e tudo, e da mesma forma, ela recebe discriminação, porque ela é cigana. Minha filha estudava na escola aqui e tinha uma menina que era cigana. Ninguém conversava com essa menina. Minha filha era única e, graças a Deus, o povo sérvio ama o brasileiro. Ama demais. Quando a gente conta que é brasileiro, é uma festa, quer nos dar presente, quer nos levar para casa e, por causa disso, que a minha filha não foi discriminada, porque ela tinha uma cigana que era amiga dela. Então, a cigana não tinha material escolar, ela precisava todo dia pedir lápis, caderno, uma folha de papel. Discriminação é muito forte, muito grande. E eles sofrem bastante, não têm emprego, não têm acesso ao básico, bem difícil e complicado. Entendi. Eu quero fazer agora, caminhando para o fim aqui da nossa entrevista, Cristiano, quero perguntar algumas coisas para que você possa ajudar também quem está no Brasil e, de repente, está aí assistindo e sendo tocado pelo Senhor para fazer missões na Sérvia. Mas eu queria te perguntar um pouco sobre a realidade espiritual do país. eu não gosto de rotular, eu não me rotulo, pentecostal, tradicional, reformado e tudo mais, mas como a sua igreja era da brasa. E você, como pastor, é claro que a gente, você chega no campo e você sente um pouco a realidade espiritual. Queria que você falasse como é que é o ambiente espiritual um pouco na Sérvia. O que você sente? Bom, eu vou deixar você livre para falar a minha pergunta, eu vou parar aqui. Como é que é o ambiente espiritual? É muito difícil, bem complicado, um ambiente fechado, porque, além de ter esse forte domínio da religião ortodoxa, as igrejas que são pequenas são igrejas que muitas vezes não têm uma mentalidade. São poucos pastores que eu conheço daqui locais têm, por exemplo, uma mentalidade de ganhar pessoas, de falar de Jesus. Os pastores aqui locais também estão muito ligados à tradição. Ah, eu vou ao culto porque é tradição da minha família, que eu já faço isso há 20 anos. Mas quando nós falamos para ele, você precisa falar de Jesus. Mas por que eu preciso falar de Jesus? Eu não preciso. A minha família está salva, nós estamos indo à igreja. Eu pergunto, mas qual o seu papel como líder? O meu papel é manter essas seis pessoas que nós temos na igreja durante toda a minha vida. Por isso que muitas igrejas morreram, os pastores morreram. Nenhum outro líder se levantou com essa mentalidade de ganhar pessoas, de falar do reino, de falar sobre o amor de Jesus. Quase não existe isso aqui. Novamente, eu falo, são poucos os pastores que têm essa mentalidade. Então, é muito difícil, muito difícil, muito difícil mesmo. assim, eu sou, como falou, eu sou duas, duas, batista e brasa. Não podem dar ajuda, mas graças a Deus nossa igreja é uma igreja, não é uma igreja ou igreja pentecostal, mas é uma igreja, eu colocaria de forma assim, uma igreja livre, assim, para os dons do Espírito Santo e tudo. e quando tu chega assim nessa realidade de ver uma igreja assim, onde todo mundo sentado, onde todo mundo canta e não tem nenhuma reação, as pessoas cantam com o rosto sério e essa é a forma que eles ficam durante todo o tempo, é bem difícil, bem difícil assim. E nós vamos, aos poucos, ensinando eles, né? No culto, assim, diz, ah, irmão, levanta tua mão, ora, Deus, tu pode sorrir no culto, Deus está aqui, Ele é teu pai, tu tens liberdade na casa do pai, então, aos poucos, a gente vai, de certa forma, catequando, não sei se seria essa palavra certa, mas mostrando uma liberdade, tu tens liberdade, porque até isso, é passar da igreja ortodoxa, A pessoa entra no culto, Deus está aqui, aqui é a casa de Deus, aqui eu tenho que ter respeito, eu não posso nem me mexer, não posso rir, não posso fazer nada, como se não, na casa do pai, tu tens liberdade. Muito bem. Exatamente como... Bom, nesse processo, então, Cristian, o seu ministério é um ministério de longo tempo, você tem tempo para voltar para o Brasil ou não? Não, não, graças a Deus a minha igreja dá essa liberdade, entendemos que é realmente longo prazo, nosso projeto é implantar igrejas aqui na Sérvia, é implantar uma base onde vamos poder ensinar. Interessante que quando Deus nos deu a Sérvia, eu perguntei a Deus, mas por que a Sérvia? E até tu falou no início do vídeo, a Sérvia faz fronteira com oito países, e todos, não digo todos, mas a maioria desses países, o idioma é muito semelhante, 90% igual ao idioma Sérvia. Então, nós queremos que se nós montarmos uma base de treinamento aqui, a Sérvia é um local chave para poder alcançar essas outras nações. Proácio, Bósnia, Montenegro, Macedônia, a Bulgária, são todos os idiomas, o idioma é muito, muito semelhante. Então, esse é o nosso sonho aqui, montar um centro de treinamento e enviar não só para a Sérvia, mas para essas nações aqui ao redor do missionário. Muito bom, muito bom, super legal aí, visão de longo prazo então que você tem, preparar os próprios sérvios para serem missionários. Isso é muito importante a gente pontuar, porque por mais tempo que a gente passa num país, a gente nunca vai ser do país. Os próprios locais, eles vão ter sempre mais facilidade para falar. Bom, Cris, como é que foi a questão do seu visto para estar aí na Sérvia? e aquelas pessoas que estão lá no Brasil, poxa, Deus está falando comigo, eu quero, de repente, me juntar com Cristo, eu quero servir ao Senhor nesse país, Deus tem me falado. Como é que o missionário vocacionado que quer servir no leste europeu, na Sérvia, ou em algum desses outros países aí, como é que deve ser o preparo dele para chegar à Sérvia? Passando pelo visto, vamos falar primeiro do visto? Depois eu vou perguntar as outras questões. como é que é a questão do visto para estar na Sérvia? Foi bem difícil para nós a questão do visto, porque, como eu falei, como não tem missionários aqui, então ninguém sabia nos indicar, nós íamos na polícia perguntando que visto que nós precisamos. Eu não sei que visto precisa, não existe o visto de missionário, como existe em muitos países da Europa, e durante dois anos nós não tínhamos o visto. então nós íamos na polícia sempre como é que eu faço para conseguir o visto? Vocês trabalham aqui? Aí a gente explicava e eles disseram não, não se encaixa em visto de trabalho. Durante dois anos nós só conseguíamos renovar o visto de turista. Depois desse tempo, desse período, orando, buscando em Deus, porque imagina, a cada três meses nós tínhamos que sair do país, renovar o visto de turista e voltar. Sempre existiu o perigo de na entrada o cara dizer não, não pode mais, vocês não podem pegar as coisas de vocês, não pode entrar no país. Então era sempre um, era bem difícil assim. E vocês saíam para onde, Cristian? Ah, para os países da volta aqui, para a Romênia, para a Seria, sim. E, depois desse período, conversando com um pastor do sul da Sérvia, um pastor muito querido também, um pastor da Igreja Batista, ele disse, olha, quem sabe tu tenta o visto de sacerdote? Isso é um visto dado para a Igreja Ortodoxa, né? E nós fizemos, entramos com o pedido desse visto de sacerdote e, graças a Deus, foi um milagre que eles nos deram esse visto. Hoje a gente tem esse visto de sacerdote. Pode continuar falando, pode continuar falando. Hoje a gente tem esse visto de sacerdote que é muito respeitado. Por exemplo, a polícia, quando nos para numa blitz, nosso passaporte e está escrito ali sacerdote, é um respeito que eles têm. Desculpa, sacerdote, não foi minha intenção parar o senhor e... Milagre de Deus, foi um milagre assim que Deus fez nesse sentido assim. Então, hoje nós já temos o caminho, né? Hoje, graças a Deus, nós temos esse caminho que o senhor nos deu e as pessoas que vierem para cá e eu friso isso, há uma grande necessidade de missionários aqui. Nós precisamos, pessoas que venham com esse amor no coração para falar sobre Jesus e nós temos esse caminho. Hoje é o visto de sacerdote e, por enquanto, como o número ainda é pequeno de missionários, nós creio que nós não vamos ter nenhum tipo de problema com a polícia. Eles ainda olham para nós assim como ah, vocês são pouco, não nos incomodam. Então, graças a Deus. Entendi. E como é que é em relação ao custo de vida, Christian? Qual é a moeda que circula no país e como é o custo de vida em relação ao Brasil? Sim. A moeda local é o dinar sérvio, a moeda local, mas a base é o euro, por exemplo, para algo que seja de um valor mais elevado, comprar um carro ou alugar uma casa, aí é pago em euro. e o custo de vida, nós cremos que hoje, por exemplo, um casal com filhos necessita de cerca de 800 euros para o sustento aqui. Esse é mais ou menos o valor hoje. O casal com filhos, ele consegue alugar uma casa, um apartamento, comprar sua comida do mês e viver tranquilo com, em média, 800 euros. 800 euros, exato. Muito bom, muito boa essa informação. Só frisando para quem está aí nos escutando, apesar de ter euro, a Sérvia, ela não faz parte da União Europeia, não é isso? Ela entrou com um pedido oficial, não me lembro, acho que em 2009, ela tem um pedido oficial formalizado para ser membro da União Europeia, mas até agora não foi aceita. É isso, né? É isso, principalmente com a do COSO. cobrado deles para entrar na União Europeia que eles aceitam a independência do COSO como país. Como eles não aceitam... Entendi. E são bem cabeçaduras também. São, são bem cabeçaduras. Bom, então, Cristian, para a gente encerrar, como é que as pessoas que estão no Brasil, então... Bom, aliás, antes dessa pergunta, como eu falei antes, como é que o missionário tem que se preparar? Aquele vocacionado que, bom, Deus falou comigo, Sérvia é o meu chamado. O que ele tem que fazer para se preparar? Para chegar aí, de repente, se juntar com você ou ir para uma outra parte da Sérvia, como é que ele tem que se preparar? É um pouco complicado, né? Porque, por exemplo, no Brasil, não vai achar onde estudar Sérvia. O ideal é ele chegar falando Sérvia, mas a gente tem essa consciência de que não existe, né? Então, o missionário, o pastor missionário que tem esse chamado para vir para cá, ele tem que vir para a Sérvia sabendo que no primeiro ano é só um tempo onde ele vai se aculturar e aprender o idioma. Tem que vir aberto para isso, né? Durante o primeiro ano eu vou só para aprender a cultura, lidar com o povo, para aprender o idioma. Realmente, são poucos frutos no primeiro ano. Então, tendo esse coração, realmente está pronto para vir para cá. Ele vai para aí e vai aprender. Exato. Em relação à teologia, é importante que haja o conhecimento teológico, o que ele tem que saber de teologia para servir na Sérvia? Tem conhecimento, né? Óbvio, tem que ter conhecimento. Interessante, se tiver a oportunidade de fazer algum tipo de seminário, de missiologia, tem várias missões, várias igrejas que oferecem cursos de missiologia para também para não chegar aqui de qualquer forma, né? Para entender um pouco o que é lições, como ter esse coração. Eu realmente acredito que seja importante. Entendi. Inclusive, então, tem vaga para trabalhar com você aí na sua equipe? Tem vaga sobrando aqui. Muito bem. Então, para as pessoas que assistiram essa entrevista, Cristian, que querem ajudar vocês, como é que elas podem ajudar? A gente sempre fala das três maneiras de fazer missões, mas especificamente para a sua família, para a sua igreja que foi apresentada e que está crescendo na Sérvia, como é que as pessoas podem se envolver com o ministério de vocês? É realmente das três formas. Vindo, orando ou nos ajudando financeiramente. É uma necessidade aqui. O nosso sustento que a nossa igreja nos envia é para o nosso sustento local, tudo é muito difícil aqui para alugar o prédio, a gente precisou levantar pessoas que se comprometessem com esse valor, porque nós, do nosso sustento, não tínhamos condições de alugar o prédio. Nós estamos hoje com um desafio, por exemplo, de comprar cadeiras, nós não temos cadeiras, nós alugamos o prédio vazio e fomos pedindo para o pessoal, se alguém tiver alguma cadeira para nos emprestar, a gente sabe que tem pessoas lá da igreja que deram as cadeiras da sua sala, nos emprestaram, hoje estão para estar com a gente lá, então é tudo cada um diferente da outra e ainda muita gente acaba ficando em pé, não temos cadeiras, temos o projeto de comprar, por exemplo, som, a gente não tem nada de som, uma esposa que faz o louvor, ela termina sempre o louvor, dor de garganta, porque, imagina, 40, 50 pessoas, para escutar a voz dela ela tem que quase gritar, então, são sonhos e projetos que nós temos e entendemos a importância disso e pedimos para as pessoas que entenderem dessa forma de querer nos ajudar, de querer investir aqui na Sérvia, entrar em contato conosco, porque realmente precisamos disso, precisamos de pessoas que no Senhor entendam esse chamado de colaborar. Entendi, então, hoje a gente pode dizer que a maior necessidade de vocês é uma ajuda financeira em relação à igreja, a maior necessidade é essa? É, a maior necessidade é essa junto com a mão de obra, precisamos de pessoas aqui também. Muito, ah, então, interessante isso aí, então você precisa de finanças para a igreja, mas você precisa de missionários. Preciso de missionários. Você não está ligado a uma missão? Não, nós estamos ligados, mas, graças a Deus, assim, a nossa igreja tem essa mentalidade e nós trabalhamos muito em parcerias, com vários, alguns ministérios que de alguma forma nós queremos, por exemplo, enviar, tem o missionário da Jocum que está para vir para cá agora, nós estamos esperando eles no próximo mês para trabalhar junto, nós não temos essa mentalidade, ah, tem que ser da nossa igreja. Não, de jeito nenhum, graças a Deus, estamos realmente a trabalhar em parcerias, entendemos, que em parceria nós somos mais fortes aqui. Muito bem, então, você que está aí nos assistindo, você que assistiu essa entrevista, embaixo daqui da descrição, o pessoal da produção do nosso canal vai colocar aí os contatos do missionário Christian, também conta bancária e como você pode se juntar. Você é vocacionado que ao assistir essa entrevista sentiu o toque do Senhor aí para orar pela Sérvia, você é intercessor, interceda por esse país, você é vocacionado, sentiu que, poxa, Deus está me chamando para esse país ou você ficou na dúvida, será que é lá, eu estou procurando para onde ir, faça contato com o missionário Christian, com certeza ele vai poder ajudar você como pastor que é a entender um pouco o seu caminho, o seu percurso e quem sabe seja o momento aí que você começar a se preparar para se juntar aí a essa missão na Sérvia. Christian Marques, muito obrigado por essa entrevista, obrigado por falar para a gente da Sérvia, um país antes desconhecido de muitos do Brasil, que Deus continue fortalecendo vocês, abençoando esse ministério e em breve creio que vocês estarão colhendo frutos já dessa entrevista, pessoas que estarão ajudando, contribuindo com esse ministério aí. Deixo a palavra com você para se despedir do povo do canal Moções da Europa. Amém, amém. Muito obrigado por essa oportunidade, quero mandar um abraço para as pessoas, pedir que reforçar esse pedido, estejam orando por nós, orando pelo país, para que esse país venha conhecer o Senhor Jesus, você que tem esse chamado, entre em contato conosco, e para finalizar, eu quero deixar um versículo, que foi um versículo que Deus falou muito forte ao nosso coração, que Paulo, quando sonha com, quando tem aquele sonho com uma pessoa pedindo socorro, diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Esse é o nosso pedido, passem a Macedônia e venham nos ajudar, nós realmente precisamos, precisamos de pessoas com o coração do Senhor para evangelizar esse país. Muito bem, forte abraço, Christian, forte abraço para você que está nos assistindo e até a próxima. e até a próxima.